Seguinte, chamei todos vocês aqui por um motivo, galera. Qual motivo? Fala aí. Mano, tem várias tripulações aqui e eu queria fazer uma batalha de tripulação. Pô, apoio. Então, vai ser o seguinte. Vai valer só duas ilhas nessa batalha. Qual ilha? Cia, Casto e Zou. Ah, demorou. Ou vocês preferem Big Mom e Zou. Cara, eu prefiro Big Mom e Zou. Então tá bom. Uma tripulação vai ficar na Big Mom, outra vai ficar aqui. Eu fico na Big Mom, pode ser? Depende. E eu que tô sozinho. Ué, o Mano e Zou. Eu também tô sozinho. Ah, é verdade. Nossa, é por isso que eu não gosto de ser do time do Lost, mano. Eu tô sozinho junto com o Lost. Não, então, mas assim, quem tá sozinho pode se unir. Lost, amizade. Vamos fazer assim, então? Eu tenho algo legal também pra não, Popô? Popô? Fala aí. Para, Tixi. Pelo amor de Deus, cara. Bom, é... Quem ganhar pode escolher uma fruta que o perdedor vai ter que dar pro outro. Né, era qualquer fruta? Mas quem que é o perdedor? Quem perder... Ah, vou, 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 vou. Não, a tripulação que ganhar pode pedir pra cada membro da outra tripulação uma fruta. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Tipo, mais tipo, um pra cada membro ou qualquer? Pra cada membro. Tá bom, então. Tem que ser um prêmio bem recheado, tá ligado? Ó, mais uma coisa. Então, assim... Ah, não, tem três tripulação, na verdade. Tem o Crazy Muguaras aqui, que não tem o Crazy. Que não tem o Crazy, não. É bem estranho isso aí. Ô, Lost. Então... Pode falar aqui. Então, assim, dá pra vocês fazerem algo aí, mano. Pensa nisso. Ah. Então, assim, dá pra o Crazy Muguaras aí chamar algumas pessoas e quem sabe... E aí vai ser isso aí. Vocês que escolhem bem. Então, como tem três tripulação, alguma vai ter que dividir o zoo ou arquipélago do Holy Cake lá. Demorou. De boa. Então, é isso aí. O PVP vai estar valendo daqui a partir do momento que a gente sair da mansão ou... E quando eu digitar no chat que tá valendo, tá bom? Pode ser, perfeito. Então, vambora, gente. Bora, bora. Bom, tá todo mundo reunido aqui e, ô Lost, eu tenho uma... Eu tenho uma missão pra você, certo? Calma, calma aí. Não tô entendendo... O que é esse povo? Manda de gente tá aqui. Tá, você quer, então, jogar sozinho? Não. Ah, então você vai parar de reclamar? Aham. É, e abaixa a bola que quem mora aqui sou eu, certo? Ah, tá. Olha aí quem é o dono aí da coisa. É a suíra. Ô Lost. Quem é o dono da parada? Ô Lost. Vale. Tá bom, ô Lost, ô Lost. Eu tô fazendo aqui uma estratégia pra gente ganhar essa parada. Você quer ganhar ou não? Você é meu amigo. Não, cara. Então, eu vou te dar uma missão, certo? Vale. Você tem moral de ficar aqui infiltrando essa ilha? E eu e esses pivete doido vamos lá pra da Big Mom, tipo, dar um geral lá só pra ver como tá? Sim. Aí, qualquer coisa, você manda no chat ou, tipo, até mesmo no Discord, demorou? Já vem correndo. Pode ser? Pode ser. Então, bom, lógico. Tipo, o que que os caras tão fazendo e vai passando as informações pra nós, tá ligado? Ah, tá ligado? A gente tem que ganhar essa paradinha. É uma fruta de um milhão pra cada, tá ligado? Ah, filhão. Então, bom. Gostei, gostei. É isso, vamos, vamos, vamos correr. Vambora, vambora. Bom, tropa. Antes de tudo, Gabislow, você tá aí com os Crazys Mugwaras, né? Sim, mano. Já chama Rhinos e Vault Craft pra essa paradinha, certo? GG. GG. E me chama também, porque, bom, nesse exato momento eu deixo de ser um Piratas do Ené. E é isso. Da outra vez, mano, eu recebi muita ordem, tinha um cara muito mandão na minha equipe. Eu não gostei disso, então acho que é melhor a gente se unir e ser todos amigos e jogar junto, tá ligado? Do que ter um mandão, assim. Eu acho que é melhor, é mais rentável. Vocês também concordam? Eu concordo, cara. É muito melhor. Eu concordo, mano. Então, bom, eu tenho uma estratégia. Eu tenho fruta de stun. Eu consigo prender. O que eu vi, eu voltei hoje. Eu voltei literalmente hoje. Então, tô level só 2300, não tô level máximo. Não tenho nada ainda da nova update, etc. Então, bom, eu consigo prender. Eu acho que vocês devem ter a Doggy despertada e arrebentar eles. Eu tenho a Lafu despertada. Então, vamos ficar ligeiro. Eu prendo e vocês arrebentam. Pode ser? Pode ser, pode ser. Você tá de stun também, Rhinos? Qual fruta você tá? Eu tô de ice, cara. Tô de ice. Ah, dois stun, então, no time. GG. Ganga Slow Min. Chama aí pros Crazes Muguaras. Já chamei, meu Nito. Também, cara. Não chegou, mano. Puts, calma aí. Deixa eu chamar de novo, então. Ah, entrei. Chegou, chegou. Também entrei. Nossa, doidão. 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 Agora nós somos os palhas malucos, né? É isso. Nossa, nova ilha. Ela é linda, né? Essa aqui é nova? É, né? Não, é outra. Não, calma, calma. É daqui, é daqui, é daqui, não é? Nossa. A nova é de cá. Tá lidando direito, velho. Eu vou morrer. Tá, calma. A nova é de lá. Ah, achei, achei, achei agora. Caraca. Mano, é que o Bloco Search tá tão bonito, cara, que nem eu sei mais o que tá acontecendo. Bom, a gente tem que ficar valendo também, valendo, né? Ficar cuidado no chat pra ajudar o Lost. Eu também não vou abandonar ele, né, mano? O cara... É. Ele caiu nos planos malignos do Mafu. Eu acho que tem gente na outra ilha já, tá? Mano, aqui não tem ninguém não. Tá livre. Tem ninguém? Tá livre? Tá ali pra nós. É, ele deve estar lá na Tortarook, então, né? É, GG. Mano, tá um amigo ou inimigo? Tá um? Mano, não sei. Se ele atacar, a gente ataca, tá ligado? Ô, mano, alguém spawnou o seu bicho. Acho que eles tão indo pra cá com o barco. Os caras acabaram de chegar ali na ilha ali da frente, ali, ó. GG, vamos ficar de olho. Ah, ele tá ali. Tá ali o Teixinho e o Drank. Teixinho e Drank? Aham. Teixinho e Drank. Drank, mano. É o Khan, velho. Ah, o Khan. Nossa, é. A nossa equipe tá boa, tá bem, hein, mano? Mano, tá um amigo ou inimigo? Tô com dúvida. Cara, se ele não atacar, a gente não ataca, tá ligado? Mas ele tá aqui, cara. Isso ali atrás, ó. Tá. Tá de boa, acho. Ele tá aceitando o Khan aqui. Acho que o Khan é neutro, tá ligado? É, vamos chamar o Ali pra ele. Vamos chamar o Ali. Se ele aceitar a Ali, é GG, tá ligado? Tá, o Khan tá aqui. Vamos ver se o Khan aceita a minha ali. Ele aceitou, ele é amigo, ele é amigo. Ele tá vindo, ele tá vindo. O que tá vindo? Tá vindo, tá vindo? Ali, ele tá vindo. Tá, deixa eu ver. Bom, eu vou tentar stunar. Você já sabe, né, Valt? Já esperaram, já sabemos. Olhe da montanha. Estreta cima da montanha. Calma que eu não tô entendendo ainda. Nem sei onde eu tô, tô perdido. Ali tá vindo, tá vindo. Já mostrou a cara. Tá. Achei, achei. Vamos para. Tá, o Teixe tá aqui. Stunei um, stunei um, stunei um. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Cuidado do tsunami, cuidado do tsunami, cuidado do tsunami. Nossa, o Kano tá quase morrendo, cara. Cuidado, cuidado do tsunami, cuidado do tsunami. Cadê o Kano? Tá. Tenshi, é o Tenshi. Quem tá de terramoto? Tenshi tá aqui, Tenshi tá aqui. Tá aí, tô chegando, tô voltando, tô voltando. Tive que dar uma fodida do tsunami. Tenshi tem sou. Cuidado do Tenshi tem sou. Sou, sou é OP, hein. Muito OP. Então, vamos tomar cuidado, vou tentar stunar. Tá, Tenshi o vencedor. Tá, eu vou focar no Tenshi. Peguei o Tenshi. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Tá, tô arrancando, arranquei muito dano dele. Alguém já tem, cara. Alguém deu uma recuada. Nossa, recuário, recuário, recuário. Recuário, recuário, vamos atrás, vamos atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Tão correndo, tão correndo de novo. É, aproveita que eles são com pouca vida. O Kano ficou com muita pouca vida, velho. Então, tem que tomar cuidado. Nossa, eles tão voltando. Ah, esse tem o Kano mesmo, hein. Tá, só não pode cair. Peguei o Kano, peguei o Kano. Peguei o Kano, peguei o Kano. Peguei o Kano, também já era aqui. Peguei o Kano, peguei o Kano, peguei o Kano. Tá, joguei bastante rifle. Nossa, não morreu. Cuidaram o Kano, peguei o Kano, peguei o Kano. O Kano morreu, vou morrer. Prendi alguém, prendi alguém, prendi alguém. Mano, o Kano tá morrendo. Beleza. Mano, o Kano tá morrendo. Regenerando vida, calma. Tenshi tá vendo atrás de mim. Mano, eu tô regenerando vida, mano. Tá, tô aqui com você, Rino. Ai, matei o Kano, matei o Kano. Matou o Kano, matei o Kano. E aí, e aí, mais de uma vida ou nada a ver? Tá chorando, peguei o Kano, peguei o Kano, peguei o Kano, peguei o Kano. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Calma, 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 calma. Tô chegando. Beleza. Sim, eu também, né, mano? Vamos, vamos, vamos. Peguei ele. Tá, tô subindo. Rapazadinha, eu teguei responder uma vida ou não. Calma. Mano, pode... Cara, eu não sei, vocês que sabem. Ô, me pegou, me pegou. Nossa, eu peguei. Peguei, não, peguei. Olha aí. Me deu dano. Tá, tô tomando muito dano. Nossa. Peguei ele, me deu muito dano. Peguei ele. Muito dano também. Me deu muito dano. Pedraza, tá aqui. Não, ele perdeu danão, que são minhas. Tomeado, tomeado, tomeado. Ele regenera, tá? Ele regenera. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Ele regenera. Nossa, sem querer eu apertei um botão aqui. Muito dano. Ele deu muito dano. Tá, vou ter que chegar. Calma, eu joguei mal agora. Ele tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Tá, eu joguei mal. Ele tá fugindo nada, tá atrás de mim, ô Valt. Você tá fugindo, cara? Sim. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo, não. Me ajuda, me ajuda. Tomeado. Mano, peraí, peraí. Não peguei ele. Pode, foi. Fugindo fugindo. Não, pode. Ele tá indo atrás? Não, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Certeza? Peguei ele, igual eu peguei ele. Tá, tá girando. Tá, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Eu vou chegar com o rifle. Tá com muita pouca vida. Cara, ele tá com muita pouca vida. Vai, vai, vai. Beleza. Tá, acertei. Calma. Muito dano. Muito dano. Quase morrendo. Acertei. Beleza, calma. Quase morrendo, muito morrendo. Oi, nossa, acertei muito nele também. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. GG, GG. Vamos duas vidas, vamos duas vidas. Cara, pode ser, mano. Bora, calma aí. Ué, bora dois o quê? Vida. Vocês querem duas vidas? É, vamos. Pode ser, pode ser. Então, assim. Pode ser duas vidas, né, mano? Eu não sei se vocês querem rezar tudo, porque eu tenho um maninho sozinho. Quem? O Lost. Não, ele tá com a gente. É de Vigia. Vocês estão em seis? Vocês estão em dois? Tá justo. Tá justo. Mano, os caras vieram atrás de mim e eu falei, eu sou a mãe que abraça todo... Não, calma lá. Pera aí. Eu sou o pai. Eu sou o pai que abraça todo mundo, tá ligado? Tá bom, vamos... Eu e o Tenchai voltar pra zona, vamos resetar e fazer duas vidas pra... Já que vocês estão em seis. É. Ah, vamos. Aí já tá, tipo assim, o Rhinos, eu, o Khan, já perdeu uma. E eu também o... O Val. Não, vamos resetar todo mundo. Vamos resetar todo mundo. Assim todo mundo tem mais duas chances, tá ligado? Todo mundo tem duas chances? É, todo mundo tem mais duas chances, porque assim fica mais suave, tá ligado? Pode pôr. Já que são seis. Não, vamos... Não, seis contra dois, vamos fazer, tipo, seis tem três vidas e nós tem duas. Não, 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 não. Não, a gente não... Não, 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 não. Não, não, não. Pode ficar suave, tá ligado? Não, não, não. Pode ficar suave, tá ligado? Não, não. Não, não, não. A gente tem honra, a gente tem honra, mano. Só eu refleto com você, mano? O que que eu tô falando? Vocês querem seis? Vocês querem seis, tá ligado? Mais fruta pra gente, na verdade. É, você... Mas o Lost disse que tá sozinho, ninguém falou com ele, ele disse. Mano, como assim, mano? Tá bom. Oxi. Esse cara é maluco, velho. Mano, o Kirito deu ordem pra ele ficar de vigia lá e avisar sobre vocês. Ah, tá. Então tinha... Ah, então ele mentiu pra gente, beleza. Ah, tá explicado. Então você acabou de caguetar o maninho Lost, velho. É, isso. Acho que eu fiz merda. Vem, vambora, mexe. Bom, rapaziada, vocês entenderam o que aconteceu? Sim, mano. Basicamente as vidas resetaram, não foi isso? Isso. O que aconteceu é que o Valt não entendeu muito bem. A gente defendeu a nossa ilha e ganhamos. Agora a gente vai ter que atacar, tá ligado? E a gente tem duas vidas pra atacar. Tipo, é isso, mano. A gente ataca e se a gente ganhar vai ser 2x0, tá ligado? Nossa. E a gente caguetou o maninho Lost. Então a gente vai ter que ir lá proteger o cara que tá sozinho, mano. Coitado. Quem caguetou o maninho Lost, né, mano? Eu não sei. Quem caguetou o maninho Lost? Bom, vamos lá, então. Calma, deixa eu chamar aqui aquele barcozinho lá, monstro aqui do Doffla, né, mano? Mano, olha. Então, vamos se preparando? Calma que tem um barco. Tem alguém fora, quem tá fora? Não preciso. Falo pra vocês. Mas? Ah, tá. Ele tá de Dog. Por que eu vou zafar? É porque eu não joguei o P-D, esqueceu que eu voltei hoje? Ah, mano. Aqui é a Dog despertada, cara. Cara, mano. Muito rápido. Inclusive, Crazy, tem um combo muito bom comigo e o Valt, mano. Ele usa o V da Dog dele e usa o V da minha, mano. Isso mesmo. E se der, o Rins usa o... Não me engano, cara, o C da Ice pra cojear todo mundo. Tá, eu peço desculpa que hoje eu não joguei tão... Que eu não joguei tão bem, mano. Pô, faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, cara. E eu tô pensando em trocar de fruta. Vocês preferem que eu seja o Stan ou... Pô, eu tô querendo, tipo... Ô, meu Deus, ó. O Valt amassou a vida do nosso... Peraí. Caraca. Peraí, eu dei dano em vocês? Não, não, não. Você moveu o nosso marco pro lado. Então, é... Eu tô querendo trocar pra uma fruta, mas pra que eu sei jogar, tipo... Uma... Eletro, que é o... Não sei se é o Rumble, a Strondo, tá ligado? Ou a... A mesma Soul, mano. Puta de Soul, eu jogo muito bem, tá ligado? Mano, mete o louco e pega uma leoparde. Eita, aonde eu vou conseguir uma leoparde, doidão? E vira, mano. Só se você estiver com muita sorte, véi. Bom, é praticamente isso. A gente tem que esperar tá valendo. Eles estão se preparando, então... Vamos ficar aqui invagando pelo mar, tá ligado? Aê, tá valendo, tá valendo. Tá valendo? Aham. O Lost tá atraindo gente atrás dele? Ô, Chipson, o meu... O que que tá acontecendo aqui? Mano... Tem o Lost ali. Não entendi nada. Eu não sei. Vem pra cá. Mano, tá se envolvendo sozinho. Gui, ré. Então, né? Vamos, vamos. Nossa. Ah, esse é o bicho. Eu já tô vendo ele, já tô vendo ele. Tá vendo? Ignora esse é o bicho, ignora esse é o bicho. Eu não tô vendo ainda não. Esse é o bicho, hein? Aí esse é o bicho, mano. Tirou metade da minha vida, véi. Nossa, regenera, regenera, regenera. Tá. Eu vou tentar prender aí e você vem. Pode pá? Pode pá, pode pá. Então vai. Tá, mas esse aqui também pode ser... Bem... Peguei um, peguei um, peguei um, peguei um. Nossa, eu tava muito longe, meu. Nossa, mas aí eles me atraíram eu, pô. Peguei e veio, tropa. Ah, velho. Não pegou. Nossa. Tá, consegui escapar. Escapei do tsunami, escapei do tsunami. Não escapei. Beleza. Tá. Tô vivinho. Mas acho que deu muito danão. Tô vivo. Ali o Tenchi. Cuidado, Rinos. O Tenchi tá comigo. O Tenchi tá comigo. Tá. Nossa, o Kami pegou. Peguei. Nossa, não contou, véi. Até não contou. E aí, gente? Acho que agora nós não tá em sincronia, tá ligado? É, não tá muito sincronia não, cara. Vamos, vamos jogar. O Jogo chegou no jogo. Vamos jogar em sincronia aqui, que nós não tem sincronia não. Vamos tentar relaxar, cara. Aí, peguei. Peguei o Tenchi, peguei o Tenchi. Peguei o Tenchi? Vou, vou, vou. Vou prender, vou prender. Nossa, o Kami pegou. Ah, não deu certeza. Nossa, o Kami pegou bem na hora. Tá, mas aqui eu dei dano também. Boa. Alguém me pegou no combo. Alguém me pegou no combo. Tá, é o Kami. Foi o Kami, véi. Cara, o Kami tá jogando demais aí agora. Mano, o Kami tá muito rápido. Tô bom regenerando, tô regenerando, tô regenerando. Tá, também o Kami tá jogando atrás de mim. Socorro, gente. É os dois, é os dois, é os dois em mim. Chegando, chegando, chegando. É os dois em mim. Vamos. Peguei os dois. Não, peguei os dois, peguei os dois. Pegou? Só o Tenchi, só o Tenchi. Tá, GG, tô regenerando um pouco. Beleza? Tá, tô regenerando um pouco. Caraca, mano. Peguei, peguei os dois. Peguei os dois, GG. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É que, mano, tá, eu vou tentar... Nossa, ele fugiu, ele fugiu. Cuidado, Crazy, cuidado, Crazy. Beleza. O Kami pegou no... Tá, vou conseguir pegar bem aqui. Cuidado, Tsunami. Ah, não, eu vou me pegar. Nossa. Pegou não. Fugiu do Tsunami, fugiu do Tsunami, fugiu do Tsunami. Beleza, ó, o Kami aqui. O Kami, o Kami aqui. Peguei ele, peguei ele. Tô chegando, tô chegando, cadê? O Kami peguei muito Kami. Nossa, eu acho que o maior problema é mais o Tenchi, mano. Peguei o Tenchi, peguei o Tenchi. Boa, boa. Tô morrendo, boa. Peguei também, peguei o Tenchi, peguei o Tenchi, peguei o Tenchi. Boa, já era, nossa, o Tenchi. O Tenchi tá morrendo. O Tenchi tá morto. Tá muito longe, o Kami. Peguei ele, pegou o Tenchi. Morreu. Aí, morreu não. Vem, vem o Tenchi, fugiu não. Já era. Vai morrer. Tá. Cadê o Tenchi? Nossa, cadê ele? Tá muito fugindo. Cadê ele? Ele tá minhado, né, mano? Tá muito minhado. Tá, ele tá tentando subir. Cadê ele? Ah, você tá muito ali em cima. Ah, morri. Nossa, subir assim eu não consigo subir, não. É, morri, galera. Morri, perdi uma vida. Morreu? Foi pro Kami. Perdi uma vida. Faz queimar. Tá. Consegui fugir. Tá, o Tenchi vai... Mano, tá, beleza. Futei muito o Tenchi. Tentando entender o que que tá acontecendo. Cara, quero deixar vocês comigo. Eu também. Peguei o Tenchi. Peguei o Tenchi. Tá, eu e o Kami, só que eu não tenho dano em fruta, tá ligado? Eu posso voltar, né? Sim, pode voltar, pode voltar. O Tenchi tá muito minhado. Beleza. Nenhum deles perdeu vida, né? Não. Eu ia morrer de F agora, velho. Ele tá com muita pouca vida. Eu acho que a gente já pode acabar com a minha segunda. GG. Aqui não morreu, cara. Mano, tá muito minhado. Tá, subi. Consegui escapar do tsunami. GG. Nossa, eu peguei ele, cara. Tá, o Kami tá comigo. O Kami tá comigo aqui. Tá, eu vou tentar prender ele e vocês vêm, tá? O Kami não, o Tenchi tá... Prendi, 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 prendi. Vem, 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 vem. Tá, toma. Cuidado do tsunami, cuidado do tsunami. Nossa, o Kami me deixou muito minhado. Escapei do tsunami. Tem bastante dano dele. Tá, dei muito dano no Kami. O Tenchi tá muito aí em cima. Tá, não consegui pegar. Tá, eles vão tentar fazer essa batalha, mano. Que nem o Tenchi é muito roubada. Vou tentar... Na cola dele. Puxa aí, o Kami. Pegou? Puxou? Pegou, pegou? GG, moleque. Tá, eu errei. Foi mal. Nossa, o Kami tá muito minhado. Muito minhado. Nossa, o Kami tá prendendo ele. Ô, gente. Bateu o Kami. Matou, matou. Caraca, GG, time. Mataram ele. Ô, Losh, tá protegido aí, Losh? Eu tô. GG, vamo, vamo, vamo. Eu tô lagado, muito. Cuidado do lagado. O Kami tem duas vidas, o Kami tem duas vidas, o Kami tem duas vidas. Vou tentar prender o Tenchi, vou tentar prender o Tenchi. Também vou. Nossa. Tá, calma. Já era. Prendi, 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 arrebenta ele. Ah, não peguei o meu estudo. Aí, galera, perdi minhas duas vidas. Perdeu? Puts. Ah, velho. Triste. Eu tenho as duas. Beleza, eu também tenho as duas ainda. Eu também tenho as duas aí, Losh. Nossa, cuidado do Tsunami. Eu tô lagado. Cuidado do Tsunami. Tá, boa, Losh. Tá com a fruta, Losh? Shadow. Shadow também? Hum, tá com dano em fruta, Losh? Pegou o Tenchi. Pegou o Tenchi. Pegou o Tenchi. Boa. Tá. Até você. Ele foi pra cima. Consegui isso aí. Não, consegui não. Peguei ele. Não, não peguei. Tá, você quer que eu prenda o... Você tá com o seu ataque? Quando você tiver com o seu ataque, fala que eu prendo e você ataca, beleza? Pera aí. Pode, pode prender. Pode prender? Pode. Prendi, prendi. Não pegou. Não pegou, não. Ai. Me dano. Cara, eu tô correndo do canto com muita pouca vida, mano. Tá. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Cuidado do Tsunami, cuidado do Tsunami, cuidado do Tsunami. Eu tô muito lagado. Ô, Losh, aceita a Lai aí, Losh. Peguei. Beleza. A gente tá muito morrendo. Boa, eu tô sem energia. Mano, também tô ficando sem. Tá, tô ficando sem... Mano, a gente tá na reba da reba, reba. Ô, Tawana, se eu prender aqui, você arrebenta, tá? Ai, ai, ai. Prendi, Tawana, prendi, Tawana. Arrebenta, arrebenta, Tawana. Pô, Tawana. Peguei o canto, peguei o canto. GG. Escapei do Tsunami. Mano, a gente tá muito chato. Deu 8 mil de dano no Cawana. GG, mano. Caraca, agora nós entramos em sintonia, véi. É, Tenshi? Mano, eu tô caçando o Tenshi até a morte, véi. Cê louco. Ele tá me focando. Tá muito chato. Pronto. Deagera, ele tá com a vida vermelha. Socorro, tropa. Peraí, cadê ele? Cadê ele? Você vai pegar daqui a gente? Tenshi já morreu ou ele vai morrer agora? Não, ele tá com duas vidas. Ele tá muito chato. O Tenshi tá jogando... Tá dando a vida, o Tenshi. Tenshi tá ali, que tá me dando a vida. Ele quer morrer. Eu acho que eu vou morrer agora, se você não me pegar. Tá, não pegou. Caraca, escapei do Tsunami. Pô, o PVP tá insanaço, véi. É insana, meu Deus. Tá, vocês estão com o ataque? Que eu prendo um. Cara, meu, tá acabado de descarregar. Prendi o Kahn. Ai. Peguei, 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 peguei. Pegou? Não sei o que eu peguei, mas peguei um. Beleza. E também dei muito dano. Foi o Kahn. Nossa. Tá, meei demais o Kahn, mano. Caraca, velho. Nossa, o Kahn tá fugindo, me dá pouca vida. Mano, a gente tá seguindo. Aí, peguei o Kahn, peguei o Kahn. Boa. Boa. Ó o Tsunami vindo. Tá muito pouca vida. Aí, aí. Tá, o Tsunami... O Tsunami arranca muita vida, tá? Mano, o Kahn tá na reba da reba. E o Kahn só tem uma vida, mano. O problema... O problema é eu. Tô sem energia já, mano. Também, cara. A gente tá no ralo. Por isso que o esquema seria derrotar o Kahn primeiro pra depois focaçar no Tenshi, mano. Demorou, então. Só que é que... Mano, a fruta do Tenshi, ela é infernal, tá ligado? Ih, velho. Calma aí. Opa. Tenshi daqui. Tá relaxado aqui, velho. Ah, ele me prendeu. Peguei o Tenshi, peguei o Tenshi. Peguei o Tenshi. Beleza. Já era, foi. Bomba. Era. Foi? Não, foi o Tauan. O Tauan não tá de alai, mano. Meu Deus, mano. Ai, eu peguei o Tenshi. Com muita pouca vida. Beleza. Mano, tá tenso. Perdi uma vida, perdi uma vida, perdi uma vida. Perdi uma vida? Tá muito tenso. Peguei o Tenshi. Boa. Perdi uma vida aí. Eu tenho muita pouca energia. Tá, demorou, lógico. Mas é porque eu tô muito lagado também. Peguei. Ui. Mano, tô literalmente com muita pouca energia. Boa. Ai, quase levei o Tenshi. Ai. Mas eu vou morrer. Passa, eu vou morrer. Calma, cuidado, cuidado, cuidado. Mano, eu vou lhe dar spawn, velho. Não vou morrer se eu for não ser muito longe. Beleza. Não, acho que agora você só nasce aqui, velho. Beleza, então. Cara, mano. Na moral, cara. Você tá... Quer morrer. Nossa, me pegou. Já era pra mim. Pegou? Já era. Já era. Ah, não. Mano, nós já era. Nossa, velho. Quem me matou. Tô com uma vida agora. Demorou. Tô com uma vida. Só o Chris tem duas vidas, mano. Tá. Beleza. Bora, bora, galera. A gente consegue aqui ainda. A gente não esquece de ativar o PVP, mano. Sim. Peguei o Kahn. Tá, arrebenta e deixei. Mano. E aí, tropa. Cadê vocês? Mano, o Kahn tá com muita boca a vida. Mano, é que nós perdemos a sincronia de novo. Vamos entrar em sincronia. Peguei o Kahn, peguei o Kahn. Kahn e deixei, eu acho. Ah, não. Caiu tempo no combo. E a da mãe. Boa. Tô pegando dano em alguém. Tá, arrebenta alguém. Deixa eu ter boca a vida. Cuidado do tsunami. Cuidado do tsunami. Nossa, o tsunami pegou bem na hora de matar o Kahn. Consegui escapar do tsunami. Ixi. Obrigado, é que o tsunami corta meu ataque. Não é muito chato. Esse que é ruim também, meu ataque corta. Aí, peguei muito o Tensinho no combo. Pegou quem? Tensinho no combo. Ah, morri. Nossa, eu dei do meu ataque. Cuidado, gente. Mano, a gente tá jogando muito separado. Separado a gente vai perder, tá ligado? Ó, o Nen entrou agora, mano. Separado a gente vai perder. Os caras querem tirar a nossa vida primeiro, pra depois o Nen entrar com essa fruta infernal. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Gente, a gente tá jogando muito separado, mano. A gente vai ter que reagrupar, tá ligado? Mano, por que a gente troca só em um? Pra gente matar logo. Não, não. A gente vai... Tem que se reagrupar. Que nem agora chegou o Nen com o cofre do infernal, tá ligado? Ai. Pegou o Tensinho. Pegou o Tensinho. Nossa, eu morri. Nossa, já era. Bom. Mano, Tensinho. Leveu o Tensinho. Leveu o Tensinho. Leveu o Tensinho. Levou o Tensinho. Então vamos, então. Todo mundo tem uma vida, eu, você tem uma vida, né, Gabislow? Mas quem tem uma vida... Eu já fui de F, fui de F. Beleza, Gabislow. Então tá, a nossa estratégia vai ter que ser prender e você arrebentar, pode ser? Beleza, mano. Que nem. Tá, não consegui prender ninguém aqui. Vai, vai. Ó, ó, Gabislow, cuidado. Beleza. Tá, eu tenho que tomar... Eu tenho que prender eles. Peguei o Nen aqui também. Tsunami. Peguei o Nen. Puta, nossa equipe afobou, tá ligado, né? Matou o Nen, matou o Nen, matou o Nen. Matou o Nen? GG. Matou o Nen. Tá, tá aí, eu tenho que encher aqui. E se eu prender você, tem ataque pra mim? Cara, eu acabei de usar tudo no Nen, mano. Então demorou. Tá, eu peço, pegou. Só, só ficar gastando tempo aqui o DL. Beleza. Tá. O ataque tá quase carregando. Você avisa quando eu carregar. Beleza. Ih, carregou. Carregou? Aí, Gabis, cadê você? Olha, eu tô aqui no céu, velho. Calma aí. Beleza, cuidado, você não é bem vindo. Tsunami vindo. Aqui eu tomei esse Tsunami. Tomei, foi tudo. Foi do Tsunami, foi do Tenshi, foi tudo que eu tomei. Tá, ainda bem que eu sou o único Min. Tá, eu peguei o Nen. Eu acho que eu vou derrotar o Nen. Tá. Vê aí, eu tô fugindo um pouco. Nossa, mano. O Nen foi derrotado, já era. O Nen foi eliminado. Tá, tá aí o Ikan aqui. O Nen foi eliminado. O Nen foi eliminado. Tá, eu vou tentar voltar... Já resolviu a vida dele. Tá, eu vou tentar voltar aí pra mansão, tá ligado? Beleza. O Tenshi tá vindo atrás de mim. Com 5 mil de vida. Beleza. Tá, tô voltando pra mansão. Tô dando a volta, tô dando a volta. Beleza. Beleza. Tô dando a volta com vida full. Tá, dei volta. Tô vendo vocês. Beleza. Boa. Beleza, peguei o Tenshi. Tá, eu Tenshi pouquíssima vida. Tsunami vindo. Escapei do Tsunami. Escapei do Tsunami também, beleza. Tá. A gente tá com muita pouca vida, mano. Tá, eu vou tentar prender ele. Ai. Ele que me prendeu. Minha daço. Tô minha daço. E ele tá vindo atrás de mim. Já era pra mim, já era pra mim. Já era pra mim. Cipar. Beleza. Tá, tô correndo. Tô correndo. Cadê você? Tô tendo a te ajudar aí, mano. Calma aí. Tá. Tá, eles tão correndo muito atrás de mim. Volta, Mink. Volta, Mink. Eu tenho que pegar. Tenta pegar aí. Tá, tomei do canto. Tomei do canto. Ai, foi mal. Putz, isso aí complica, mano. Não, mas tá suave. Se não é perder, vai ser um a um, mano. Beleza, eu contra os dois, mano. Meu Deus. Se não é perder um... Mas foi porque essa nós afobou. Nós jogou mal essa, tá ligado? É que tipo assim, um caminhado, hein? Só que tava no outro. É, nós afobou, né? Jogou tudo fora de ordem. O cara fugia. É. Tipo assim, eu tô normal, mas eu não consegui me mexer, que eu tô muito alagado. Caraca. Já era. Morreu? Já era, mano. Não ainda. Só que eu já vou morrer agora. Mano, o Tenchi, cara, quase que eu matei ele no início, mano. Ele voou lá pra cima. Então, foi porque nós afobou, né? Nós jogou tipo solo, tá ligado? Se tiver no terceiro e último round, aí nós vai ter que jogar mais tipo de... Mais junto, tá ligado? Ô, Lógico, se você tem uma vida, ajuda aí o Gabs, né? É, o cara tá parado. É, tá parado. Ah, você é moco? Eu tô me mexendo no jogo. Morri. Morreu? É, morri. É, mano. Então, vencemos um e ganhou uma. Vencemos empatou. Não, mas cara, o Tenchi, tipo assim, enquanto eu falava com ele, o cara se tombava. Do nada nem surgiu, tá ligado? Não, mas era estratégia dos caras, só que nós que jogamos afobado e mal, mano. E aí? E aí, então? O quê? Como é que vai ficar? Tá um a um, você que sabe, se quiser a gente tirar o outro, eu vou deixar pra amanhã. Calma, 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 calma. Eu cheguei agora pra falar e eu quero dizer que todos vocês são horrorosos. O-fob-dós. Vocês querem fazer, então, já que tá um V1, quer deixar os capitãs da população resolver? Cara, é que o problema é, mano, eu não tenho fruta ainda, mano. Por que tão jogando? Eu não consigo lutar. Porque eles ganharam lá na... Na Big Mom, bicho. Não, eu acho que eu seria os dois imediatos, mano. O capitão imediato das tripulações. Pode ser. Ah, eu acho nada a ver. Sei lá, o capitão escolhiu um pra lutar. Não, acho que nada a ver. É, como assim? Como é que fazem pra lutar, então? Minha tripulação tá inteirinha aqui, doido, todo mundo aqui com de briga, todo mundo querendo brigar, deixar de fora os que quer brigar, é triste. Não, então, vai deixar o que tá de fora que quer brigar? Ah, o capitão imediato. Esse tem que ser tal, é. Você é o capitão, você que dá as ordens. Eles confedecem. Ah, não, mas... Quanto que você é surco, eu não sei, mano. Você é indo ou... Eu já falei, é a última vez. Ah, tá, eu sou suja. Então tá, ó, vamos fazer o seguinte. Ele é crazy maguara, esse doido. Quem quer ser imediato, coisa? É o Gabslow. É o meu imediato tem que ir, vambora. Não, só que o Gabslow tá sem fruta, então vou com o Valt, pode ser? Sem fruta? Esse moleque... O outro... Ah, tá, beleza. Quer... Quer lutar ou... Ah, vamos... Putz, mano, é porque nós não tá com... Vem preparada pra isso, né? Vamos, 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 o Valt. O Valt é muito chato, tá? Eu só queria dizer que... Não, o Tenchi, ele foi às alturas. Seguinte, todo mundo aí fica ali em cima do castelinho observando e deixa só eu, o Crazy e o Valt, falar e eu tento falar pra ficar melhor pra gente. É. Eu vou quitar aqui que eu não consigo jogar. Cadê? Pera, deixa eu ver pena que eu sou burro. Aham, 3, 2, 1, né? Seguinte, mano. Então, vambora? E aí, Valt, se dá aquela, hein? Fica ligeiro. Nossa, vambora. Calma, antes, antes, todo mundo aí... Antes, todo mundo que não é o Valt, etc, aceita a party. E o Crazy, né? Pra gente não atacar vocês. Aceita a party aí, todo mundo. É, verdade, verdade. Menos o Valt. Se não a gente vai começar a atacar vocês, vai ficar ruim. Ô, Tenchi, porque você mandou party, mano? Não, o... Eu mandei sem querer, eu mandei sem querer. Aceitei, Gabislo. Tá, o Crazy eu tirei. Pronto, tá, vambora. Vai, comecei a falar. Ó, seguinte. Então, fica ali em cima pra gente não confundir. Tá bom. Ó, vamo lá. 3, 2, 1, valendo. Valendo. Vambora. Você vai no Capitão? Ai, meu Deus. E esse V aí, ô, Valt? Não, foi de propósito. Pronto. E aí, Valt, fica ligeiro. Guarda os seus ataques, hein, Valt. É só uma vida, tá? Só pra lembrar. No... Ó, o tsunami vindo. Não afoba, não, Valt. Acho que o Valt tá ativado. Tá, não? Não, eu tô ativado, tô ativado. Tô me dando. Você sai quando mesmo pra tá mais... Puta, a uma tá pulando aqui no meio. Fala pra você daqui, gente. E aí, tá... Ô, Tx, você que tá PP off, Tx. Não, meu PV tá uma. Acabei de levar um buscate, velho. Eu queria, tá aquele. Calma. Não, peguei. Droga. Beleza. Tá suave. Bom, a gente tá de volta, hein? Por conta que eu tive que ir, né? E aí, eu dei como... Nossa, eu não peguei. Tá, eu achei que ia pegar também. Nossa, eu tomei o Auk. Cuidado. Ó, não corre muito, só pra acabar rápido. Peguei o Tx, peguei o Tx. Tá, consegui escapar do tsunami. Você tá inteiro aí? Tô inteiro, eu tô inteiro. Demorou. Vamos. Robote, só tem esse ataque no seu acharnal, maninho? Caraca, hein, mano. Caraca, hein, mano. Tá, acertei aqui o Khan. Bora, Tx. Acertei o Khan, tá? Mano, que sorte. Bora, Tx. Bora, bora, que é nóis. Tá. Quando você estiver com o ataque, você avisa aí, Valt. Ele acabou de usar o ataque totalmente errado e agora ele vai estar morto. Prendi. Prendi os dois. Prendi os dois. Não prendeu o nome. Prendi, eu tô quase morrendo aqui. Tá, escapei aqui do tsunami. Cuidado. Eu me escapei, eu me escapei. Boca no Valt. Demorou. Tanto faz que a gente vai focar. É porque ele é muito chato. Nossa, vai estar muito ruim de errar acertar o ataque. Tá, meei aqui o Khan. Beleza, que eu tô terminado. Tá. É onde pegar ele, cara. Isso que é ruim. Ah, nossa, eu tenho time muito chato. Time eu muito. Tá, tá. Nossa, ele já era. Matou o Valt? Aham, véi. Nossa. Agora deu ruim. Eu tô lagado, ó. Eu tô sem dano em fruta, Valt. Duas vidas ou nada a ver? Não, não, não. Nada a ver. Vai ser duvida? Não, não. Duas vidas não. Malouco. Vai ser muito tempo. Tá, tsunami viu? Não corre muito, por favor. Eu só saí do tsunami. Tô aqui ainda. Ah, agora eu fui voltar aí pra você. Matou o Pato. 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 Matou o Pato 17. Ah, tô sem fruta. Não tem como, mano. Não, galera. Foi divertido. Ah, sei lá. Eu achei bem fácil. Eu acho que a Vitória tava na mão do meu time, só que a gente já ficou boa, tá ligado? Seguinte, agora vem cá todo mundo do time de vocês, que nem eu e o Tenshi, vai escolher as frutas. Tá, espera aí. Tem três cadeiras, certo? É, três frutas aí pra vocês. Senta aí, galera. Vocês tudo, vocês sentam. Não, não, não. Calma aí, Tenshi. Não é assim, não. Calma aí. É, o Tenshi já quer chegar. Não, Tenshi. Calma. Não é assim, não. Eu vou escolher uma fruta que eu quero pra eles pegarem pra mim. Vai. Senta aí. Eu sou dos seis do time de vocês. Senta. Ah, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Senta, vai. Senta aí. Como assim, escolher? É, escolher uma fruta, não vai ter que ir atrás. Não, você pode escolher uma fruta que eles podem ir atrás. Mano, eu vou ser bonzinho, Gabislow. Que fruta você tem? Vai, fala. Abre a boca. Não, Tenshi. Não faz assim. Ele não entendeu, mas vai lá. Vai, vai, vai. Eu entendi, mas eu não quero fazer isso aqui. Ele quer escolher uma fruta. Ele tá sendo mais generoso, digamos assim. É, eu quero escolher uma fruta que o Gabislow tem. Vai. Cara, eu não tenho nada de bom, mano. Eu tenho a sua preferida aqui. Só que você já tem lá no bom. Ah, então você vai ter que ir atrás. Você é Tannis. Vai, vai lá atrás da... Qual fruta? Ah, ainda é leopardo. Eu vou comer uma fruta. Nossa. Pô, esse maluco é louco, mano. Tá bom. Leopardo, mano. Aí, Tenshi, ainda falta o Crazy e o Vault. E o... E quem mais? Pera aí, deixa eu ver. E o Rhinos? Ah, cada um vai dar uma fruta pra cada um? É. Meu Deus. Tá, pô. É uma coisa. Vai, 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 vai. Não era uma fruta pra cada, pô? Não foi a coisa, não foi a coisa. Eu achei que era uma fruta pra cada. Não, foi uma coisa. Nem eu sei negociar. Você que tem a ideia da sua. Nem eu sei negociar. O Crazy, então, vai atrás pra mim da... Mano. Vai atrás da mim da Buda, vai. É fácil, vai. Tá, tá bom. Tá, Vault Craft vai atrás pra mim da Doug. E o Rhinos? Não, não, não. Mano. Ou, 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 eu vou te dar uma oportunidade. Ou você me dá Doug, ou você troca sua Doug. É um ou outro, porque você é um imbecil jogando de Doug. Não, não. Tem x, cara logo a do Vault. Eu já falei, ué. Não, é do Rhinos, é do Rhinos. Ah, do Rhinos? Tem a rede aí ainda. Rhinos pode me dar uma Fire, o Lost, ele pode me dar uma Dark, e o outro aí pode me dar uma Sand. Pronto. Tá bom. Agora, nem pode que eu desculpe. Nossa. Mano, é muita fruta, velho. Calma, mano. Pode conseguir ver, porque é muita fruta que tem que pedir. Pera aí, é uma pra cada um? É uma pra cada um? É uma pra cada um de nós. Vamos lá. Ô, Rhinos. Ah. Você vai pegar pra mim a Fênix. Meio. Mano, o Kaja começa lascando, cara. Crazy. Hum. Você vai pegar pra mim a Quake. Tá, eu já tenho ela. Não, não tanto faz, você vai pegar. Tá bom. Ah, Valtia. Eu sou sua Milka. Rhinos. Tanto faz. Aqui não existe a Rhinos. Rhinos. É, você vai pegar pra mim a... Deixa eu pensar... Nossa, Rhinos. Pode ser uma Dark. Ah, então toma. Tenho já. Não, eu quero que você pegue. É, cadê os meus? Ah, meu Deus. Cadê os meus? Eu rinos aqui. Você avisou? Você vai pegar uma Buda. Beleza. Pronto. E o Lost, que não tá aqui, vai pegar pra mim uma... Pode ser mais uma Fênix. E o... Ah, e também tem o Tauan. O Tauan que não tá aqui pode ser uma Dragon. Nossa, mano. Os caras... Caraca. Os caras tão montando a Farms, velho. Mano. Mano, é muita coisa. Ah, e agora vamos trocar aqui, Crazy. Pegar minha fruta. O quê? Você já tem a Quake? A Quake? Alguém aqui que eu ofereci. Já tem uma fruta que eu ofereci? É a Fire. Eu tenho a Fire pra você. Tem cheio. Tá, coloca aí, Valt. Peraí, tu pediu a Dark, não foi? Pode ser. Toma. Aqui, tá. Eu vou te dar... Só recapitulando. Eu tenho que pegar pra Tenshi qual? Calma aí, Rinos. Ah, mas você já tem, cara. Ah, você tem que pegar pra mim a... A Buda, a Buda. A Buda. Era a Buda. Tipo... Nossa. E pra você, Enem? Qual que eu tenho que pegar? Mano, Gravity. Tá, beleza. Então, vocês estão... Ou vocês estão os malucos das frutas, velho. Meu Deus, ei.